Bom galera, seguinte, tô iniciando esse vídeo aqui pra vocês aqui no canal da Pérola Porque no último vídeo vocês viram que a gente resgatamos a LOL do palhaço malvado Porém, quando a gente estava indo embora, aconteceu exatamente isso Adeus! Tá gritando, me ajuda! Corre pra nós, mãozinha! Vocês viram galera? Ou seja, palhaço malvado está pedindo ajuda E eu não sei como que a gente vai fazer isso O que é esse papel aqui? Socorro, minha gente O que será que tá rolando, hein galera? Será que ele veio atrás da gente? É agora Se prepara, hein Se prepara, galera Se prepara que vai ser agora A gente vai acabar com isso agora O que que tá escrito ali? A culpa é toda dele Vocês tão lendo, galera? Tem alguém aí? Tem alguém aqui? Olha galera, não tava escrito aquilo ali não A culpa é toda dele A culpa é toda dele, não tô entendendo isso aqui, galera A culpa é toda dele, não tô entendendo isso aqui, galera Não tô entendendo A culpa é toda dele O que é que você... Ai, 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 ai Me ajude O que que foi, palhaço malvado? Me ajude Me ajude Meu Deus, o que que foi? Me ajude Tá pedindo ajuda Meu Deus do céu, galera O que que foi, palhaço malvado? Me ajude Como assim te ajudar? Por quê? Ele 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 quem? Misterioso Palhaço misterioso? Como assim, palhaço malvado? Como assim? O que que você tá falando? O que que você tá falando? Pra trás Você não vai enganar a gente O que que você tá querendo dizer com isso? Como assim, palhaço malvado? Não tô conseguindo te entender Por que que você tá invadindo a nossa casa? Por que que você pegou a nossa cachorra? A culpa é toda dele Dele quem? Misterioso Misterioso, palhaço Mas o palhaço misterioso, você acabou com ele? Você tá me enganando Fica pra trás Pra trás Pra trás Você está mentindo Eu Eu não vou cair nessa, palhaço malvado Sinto muito Mas eu não vou cair nessa Eu preciso de provas Como assim A culpa é toda dele Fala atrás Galera, eu não tô entendendo mais nada O que que tá acontecendo? Ai, mano Meu Deus do céu, velho Será que ele tá falando sério, galera? Agora eu não tô entendendo mais nada, galera Agora eu não sei se é verdade Eu acho que eu vou ir embora daqui, galera Tá pedindo ajuda, galera O que que eu faço? Será que eu conto pra pérolinha? Será que eu conto isso? O que que eles vão achar disso? Palhaço malvado? Palhaço malvado? Espere um pouco aqui Espere um pouco aqui Eu já vou voltar Galera, eu preciso resolver isso aí Bom, eu chamei as duas aqui, ó É, filho O papai passou O papai viu isso, ó Eu vou contar pra vocês exatamente o que que tá rolando Você, filha Não se assuste Não, você escutou o barulhão? O que que tá acontecendo? O palhaço malvado Mandou pra cima de mim Ajoelhou Pediu socorro O palhaço malvado pediu socorro pra mim Também? Também Por que ele não tá falando dos socorros Ele fez tudo de mal pressão? Pois é, filha Mas é isso que o papai não tá entendendo O papai se afastou Pegou uma madeira assim O papai ia atacar ele Mas eu fiquei com dó Ele fez muito mal pra gente E agora ele tá falando de socorro? É isso, ó Vem cá, vocês duas Vocês vão tentar agora É... Amor, eu vou falar Ele tá ali? Tá ali? Eu não vou lá Não, não Ele não me tá com o fim em nada Tô falando sério Não é armadilha Não é armadilha, bem Ele tá com muito medo, gente Bem, gente Ele tá aqui, ó Amor, eu vou com medo dele Ó, gente Chamei a Tamires Vocês que vão decidir O que a gente vai fazer, tá? Olha lá, ó Ele tá triste, filha Meu Deus do céu Nós nunca tivemos esse contato Eu não vou lá, não Mas eu acho que ele não tá mais aguentando Ele queria falar de algum Ele tava chamando a nossa atenção Eu que eu acho, tá bom? Eu preciso da opinião de vocês duas O que vocês acham? Vem cá, vamos conversar com ele Ai, amor Vem, pode vir Ele não vai fazer nada Olha lá, ó Ele tá triste Ele tá muito triste Pode vir, filha Vem Vem, amor Vem Oi, palhaço malvado Oi Ai, amor Eu tenho medo dele Ele não vai fazer nada Ele tá muito triste Fala, palhaço malvado Você tá triste? Fica aí Olha lá, ó Olha o que ele escreveu na parede Ai, meu Deus A culpa é toda adivinha Gente, tem mais palhaço aqui? Fala, palhaço malvado Tem mais palhaço? O que você falou pra mim? De quem? Que é a culpa de tudo? Misterioso O primeiro palhaço que a gente encontrou? Aham Ele tá falando que a culpa toda, filha É do palhaço misterioso Que foi nosso amigo Então ele que é nosso amigo O palhaço misterioso O palhaço misterioso não vai nosso amigo Não é Ele nunca foi Ele tava enganando Ele tava machucando o palhaço malvado Essa história tá muito bom Pois é, amor Eu tô morrendo de medo Mas eu não sei o que eu faço Nem penso levar ele pra casa Amor, mas Gente, vocês estão assistindo Ó, a Pérola que vai decidir Filha, o papai tá sentindo Que o palhaço malvado precisa da nossa ajuda Eu juro Igual eu senti com o palhaço bonzinho Eu tô sentindo Eu sei que é palhaço malvado Porque ele era malvado Mas ele não é mais Ele tá pedindo socorro Ai, amor Decida logo A gente tem que voltar com o palhaço bonzinho Então ela calou um carro É perigoso Se tem mais palhaço pra aqui A gente tá correndo risco Palhaço malvado Gente, se eu voto Não levar ele pra casa O meu voto é não Mãe, vamos Seu voto é o que? Mãe, vamos levar ele pra casa Ele tá triste Só pra gente levar ele amarrado Eu voto em levar ele pra casa também E lá A gente decide o que a gente vai fazer Dois contra um Dois contra um Filha, a gente vai levar ele? Eu vou lá cuidar do palhaço bonzinho logo Porque ele tá sozinho no carro Calou Tá, então é o seguinte Eu vou Deve ele amarrado Eu não tô confiando nele ainda Eu não tô confiando nele Deve ele amarrado E o que você acha, filha? Eu acho que ele leva ele solto Hã? Solto Não tem problema? Não Eu vou fazer o seguinte A gente não precisa filmar essas coisas A gente não precisa mostrar isso Vamos decidir Eu vou amarrar ele sim, tá, filha? Palhaço malvado Escute aqui o que vai acontecer Eu vou te tirar daqui Vou levar pra nossa casa E eu não quero mais gracinha Você está me ouvindo? Eu vou te salvar Aí, viu? Ele tá de boa Tá, filha? Eu vou levar esse modelo junto Vem Vem comigo Vamos Até a gente pegar confiança em você Você vai ter que se mostrar Que é um palhaço legal Caso contrário Será o seu fim Vamos Vem Olha aí, amor Ele tá tremendo Vamos Se ele estiver fazendo uma armadilha Ele já sabe o que vai acontecer com ele Vamos, palhaço Devagar Vamos Vai Aqui, ó Você sabe onde que é a saída Vamos 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 levar ele Eu quero só ver o que você tá fazendo, tá? Se você estiver enganando a gente Você está ferrado Você tá me ouvindo? Você não pode fazer esse tipo de coisa Tá ouvindo, palhaço malvado? Você abusou da gente Você pegou nossa cachorra Você fez tudo Por que fazer isso? Se você é um cara bom Por que você tá fazendo isso? Vamos Amor, liga o carro Pega aquela corda Vamos amarrar ele Fica aqui Eu vou pegar a corda Fica aí Não sai daqui Eu vou amarrar ele Vou amarrar sim, filho É melhor Eu não quero Hã? Eu não quero Ô filho, olha aqui Não é amarrar forte nem nada É só pra ele não atacar a gente Entendeu? Mas ele não vai Porque ele tá pedindo socorro pra gente Então você tá sentindo que ele é bom, filho Então vai Se vocês estão querendo Ele vai atacar a cabeça Não, de qualquer forma Eu acho que eu vou Eu vou amarrar ele Então vamos Vambora, vambora Vem palhaço malvado Vamos